Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Motorista tem que ter paciência, muita paciência. Vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo. Então, conforme vocês podem constatar, a vista na frente do carro tá escrito aí, ó, Expresso Santo Efigênio. Só que na lateral só tá escrito Expresso. As pessoas ficam querendo saber, Expresso pra onde? Pra Alvorada, pro Fundão. Então eu coloquei um cartaz embaixo, conforme vocês podem ver ali, ó, Penha Santo Efigênio. Tá vendo? Botei o itinerário ali. E assim, eu fiz por dentro de todo o carro, vocês tão vendo aí, ó, vários cartazes informando Penha Santo Efigênio. Olha aí. E espalhei isso no carro todinho, até lá no final, ó, conforme vocês tão constatando aí, ó. Fixei esses informativos aí, ó. E tem gente perguntando se é Expresso, se vai pra Alvorada. Olha aí. No carro todinho, eu botei esse cartaz avisando, mesmo assim, quando eu chego ali na estação Santa Efigênio, tem gente que fica sentada e jura de pé junto, que viu escrito na frente Expresso Alvorada. E fica arrumando confusão com a gente, ó. Olha aí. Tá vendo? Penha Santo Efigênio. O itinerário eu informei, ó, no carro todinho. Porque na lateral dele só tá escrito Expresso. Só que embaixo do, logo abaixo do letreiro de LED, tem um cartaz mostrando que é Penha Santo Efigênio. E tem gente perguntando ainda. E a viagem toda perguntando. Moço, é pra Alvorada? É pra Alvorada? Olha aí. Tá vendo? Então eu vou escrever aqui Expresso. Porque tem gente perguntando se é Expresso. E lá fora, tá escrito bem grande que é Expresso. Então deixa eu escrever aqui Expresso logo, porque eu tenho certeza que ainda vai ter gente perguntando se é Expresso. Tá aí, ó. Expresso Penha Santo Efigênio. Tá aí, ó. Deixa eu escrever nesse aqui também, pra saber que é Expresso. Lá do lado de fora já tem, como já falei pra vocês, um letreiro de LED informando que é Expresso. Olha aí. Ainda aposto com vocês que vai ter gente me perguntando. Aí, Expresso. Penha Santo Efigênio. Tá aí. É possível, gente. Haja paciência, viu? Tem que ter paciência. E não é uma pessoa só que pergunta, não. É mais de 20 perguntando a mesma coisa. Aí você tem que ficar respondendo a mesma coisa o dia inteiro, ó. Tá tudo cartaseado. Tá vendo? Tudo informando aí. E mesmo assim tem gente perguntando. Gostou do vídeo? Dá um like aí. Participa do canal. Inscreva-se. Compartilha com os amigos. Deixa um comentário lá embaixo. Interage comigo. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Aguardo vocês. Até a próxima oportunidade. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.